E vou... Todo mundo sabe que você não tá dormindo. Eu tô, gente. Vou achar de fim, vamos começar a ver se você não levantar. Tô com preguiça, gente. Mas eu vou tomar um bolho pra poder... Vamos começar o vídeo, por favor? Começa, é melhor. Oi, gente, sou a Maí. Oi, gente, sou a Sophie. E hoje estamos aqui pra gravar um vídeo super legal, que é... Arrume-se com a gente pra nossa primeira matinê. Bom, gente, no vídeo de hoje, vamos fazer um arrume-se com a gente. Pra nossa primeira matinê. Hoje é 12 de março. Eu e Sophie estaremos na The Choice. Nossa primeira vez, né? E a gente tá muito ansiosa. E às 10 horas. A gente vai mostrar pra se arrumar aqui, mas também quando a gente vê aí, a gente deve gostar, né, Mari? Um pouquinho lá, só, tipo, chegamos, mostrar o espaço pra vocês. E é isso, a gente tá muito, muito animado. Então já vai deixando o quê? O like, se inscreve no canal. Ative o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo. Que temos 5 vídeos por semana, de segunda a sexta, às 6 horas. E você não pode perder nenhum. E não esqueçam de seguir a gente no nosso Instagram. Irmais Caliano, Mariana Caliano, do ponto oficial, e Sophie Caliano. Sigam a gente. E lá a gente tá postando, gente, várias coisas. Então é muito importante vocês seguirem, porque lá a gente posta as coisas em tempo real, entendeu? E aí você tem muito vídeo, foto e story pra vocês. E nossa caixa postal também tá aqui na descrição. Então tá tudo na descrição, então leia a descrição. É mais fácil. É o seguinte, são meio de meia, eu e Sophie acabamos de almoçar. E, gente, não ri que eu e ela, a gente tá de pijama desde que a Juan não acordou. Olha aqui. Mas é pra trocar de roupa pra quê, né, gente? A gente vai se arrumar, tipo, daqui a pouco. Pera aí. É, agora a gente vai fazer o quê? Uma hidrataçãozinha no cabelo. Isso aí, então a gente vai tomar um banho agora. E depois, quando a gente for se arrumar, a gente mostra pra eles o look. Não vou mostrar agora, não. Então é isso, gente. Bora pro vídeo. Agora a gente vai tomar um banho pra lavar o cabelinho, pra hidratar ele. E a gente volta. Galera, já tomamos o banho. Já fazemos a hidratação. Já fazemos a hidratação no cabelo, ó. Botamos esse look aí só pra ficar em casa. Por isso. Pelo amor de Deus, né? Porque, gente, ficar em casa, porque a gente ainda vai fazer maquiagem, terá cabelo, terá cabelo, terá acessórios. Então, a gente vai, depois, vai ser uma das últimas coisas a roupa, né? É verdade. Enfim, gente, agora a gente vai ficar esperando uns 20 minutos pro cabelo dar uma secadinha e fazer escova depois. Exatamente. Depois eu vou fazer uma escova e eu tô pensando em fazer prancha, não sei. Ah, outra coisa, a gente vai com a nossa irmã, mas a gente vai com uma amiga nossa que vai com a gente. Vai falar logo, né, Su? O que que você acha? Isso aí, gente, a gente vai com a Gil. É, inclusive, a Giovana, se a gente só bota aqui. A Giovana esqueceu tudo aqui ontem, geralmente, gente. Tudo, tudo, até biquíni. Mas, enfim, é isso. Agora a gente vai esperar um tempo e daqui a pouco a gente tá de volta, ó. Galera, passa mais de 20 minutos e eu já tô aqui com a escova. E eu peguei a prancha também porque eu não sei o que eu faço. Eu acho que vou passar a primeira escova, né? Pra até dar uma secadinha. E aí eu vejo se eu faço a prancha depois. Mas, gente, a Su tá aqui, olha. Ela tá descansando um pouco. E eu tô pensando em fazer o cabelo depois de descansar. Porque é um trabalho, é um processozinho que demora um pouco, né? Porque, enfim, é isso. Agora, bora começar. Vou tirar a toalha do cabelo. Ainda tá meio assim. A gente quer ter juntas. Bora. Uma hora depois... Gente, tô aqui fazendo meu cabelo, ó. Já deu uma secadinha aqui, mas ainda tá molhado aqui da parte de dentro. E a minha mãe tá fazendo o cabelo da Sophie, ó. E é isso, gente. Então eu vou pedir pra minha mãe também. Terminar a decisão meu, que eu já sei que é essa parte. É muito chato pra secar isso aqui. Cabelo pronto. Gente, eu fiz a minha escova e depois a minha mãe passou mais... Vira, mãe. Esse secador, né? Ele tá vindo. E, ó. Já separamos também nosso tênis. Vou mostrar pra vocês. A gente vai com esse daqui, só que eu vou dar uma limpada com ele. Vou limpar ele agora, né? E a gente tá meio na dúvida, porque... Que horas são, Su? Deixa eu ver. A gente tem que ver que horas são. Deixa eu ver aqui. São cinco pras duas. A gente vai lá, então, coisar o tênis. E depois, dependendo da hora, a gente começa a se maquiar. Vambora. E aí, o que vocês estão fazendo, meninas? Gente, estamos limpando agora o tênis. Hum, Mari. Agora a gente pegou. Olha. E depois a gente passa... Eu já tô passando o pano, que eu já acabei de frigar. É, não tá muito, não. Ah, não tá muito, não. Mas, ó. É pra ir brilhando, né? Gente, ó, eu já limpei um. Ficou limpinho. Show. Agora eu vou terminar de limpar o outro. Vambora. Vambora. Top of words. I'm all top of words. Isso. A música. Cantora, né, Mari? Ah, vamos começar o quê agora? Não quer que a parte outra? Não. Vamos lá. Acho que não sou eu. Don't start. É, também não gosta muito. Enfim, meus amores, estamos aqui. Eu tô separando as coisas pra gente se maquiar. Mas é demaquilante. Demaquilante? É, demaquilante. Olha, gente, estamos separando as coisas pra gente se maquiar. Pega! Que maluca, véi. Eu tô mandando aqui pra mostrar tudo pra vocês. Uma bem blogueira. Nossa, o que que tá fazendo? É, gente, tá arrumando as coisas pra gente se maquiar agora. São duas e dez. E é isso, vou mostrar pra vocês. Gente, aqui as coisas, a Mari pegou pó normal, pó banana, né, pó compactor. É, iluminador, blush, peguei o demaquilante. Demaquilante. Brilho pra gente passar depois com a roupa. O serum. Tem uma base aqui, não sei o que é. Tem rio. Góis. Essa é uma coisa que a gente usa pra ajeitar a sobrancelha e tal assim. E aqui tem as coisas que a gente vai precisar pra fazer. Essa aqui, enfim. E esse bagaço é o sobrancelhão. Gente, mas a gente vai fazer aonde que estou. A gente vai conseguir aonde que a pele vai usar o demaquilante. Pode ser. Olha, gente, a gente compra aqui, né? Gostei. É. Esse, loja, loja, acabando. Que o nosso tá acabando, a gente usa demais, loja. Então a gente comprou esse daqui. Não abrimos ainda porque a gente tá esperando esse acabar, né, gente? Pra que abrir dois? É, verdade. Então é isso, agora bora esse maquilante. Hora de mês. Nossa. Dá tchau. Cheguei. Eu não sei o melhor, a câmera tá tremendo. Parou muito, gente. Tá aqui os jogos de make todos aqui. Obrigado, espelha, meu irmão. Olha vocês. Ai, que legal. Enfim, olha vocês. Cheio de coisa aqui. Tá lotado aqui. Eu meio que baguncei aqui. É, eu tinha arrumado... Tudo bem, tudo bem. Fiquem aí com a gente fazendo a nossa make. Bora. E pronto, estamos apaixonados. Olha isso. Gente, bem, basicinho, sem erro. Só que esse brilhinho do olho deu um charme, né? Só, olha aí. A minha e o Sof. Bem lindinhas. E agora, Mari? Agora, acho que são 2h45, se eu não me engano. E acho que agora a gente já pode focar de roupa, porque três horas que a gente vai sair. Isso aí. Então a gente tem que focar de roupa pra... E vamos mostrar o outro pra eles? Vamos lá. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês a roupa que a gente vai. E, juro, é muito, muito linda. É um all black. A parte de cima tem um brilho, já dando spoiler. E é isso. Eu vou virar a câmera e mostrar pra vocês que a gente tá apaixonado. Tcharam, gente. Esse é o look que a gente vai. É um all black muito lindo. Ó, esse é o cropped, que a gente já tinha. E o short que a gente tava na luta pra achar e achamos, gente. Ele é muito lindo. A gente achou que ia ficar muito ruim. A gente achou que ia ficar ruim no corpo, real. E é isso. Agora eu vou trocar de roupa e vou mostrar pra vocês. Prontinho, gente. Olha. Já é lindo, gente. Muito igualzinhas. Ai, de novo, eu tô falando. Gente, isso é muito bonito. Agora eu tenho que botar o quê? O tênis. É, mas antes o que a gente vai fazer? Botar o brilho. O brilho. Vai, só passa em você pra mostrar. Vou passar aqui. Gente, é muita coisa. Vou fazer assim, olha aqui. Dá pra ver? Olha aqui. Tem muito brilho. Vai, vai. Aperta? Tá. Meu Deus, louca. Foi, vai. Jesus. Então agora a gente vai passar o brilho, olha. Vai passar em tudo aqui. Gente, do nada a gente esqueceu dos acessórios, cara. Vamos ver. Isso aí. Deixa eu botar aqui. Porque a gente vai escolher os acessórios agora. Eu vou dar argola, olha. Vamos ver. Cadê aquela argola, gente? Ai, meu Deus. Juro, a gente... Nossa, a gente esqueceu, velho. Vamos ver. Olha aqui, pegando. Vou pegar a argola aqui, olha. Meu, essa. Cadê a outra dessa, gente? Nossa, eu não tô nem pegando aqui. Vou pegar aqui os acessórios que eu tenho que fazer aí. Eu mostro. Gente, tênis colocado. Olha que lindo, gente. Juro. É branco com dourado. A Mariana, a gente tá colocando o dela agora, né, Mar? Isso aí, gente. Tô botando. Meu tênis. Isso aí, gente. Eu já botei. Agora a Mariana tá botando. E depois vamos lá. A bolsa que a gente vai levar e vou puxar pra vocês. Isso. Então é isso, galera. Bora. Daqui a pouco a gente tá saindo. Uma hora depois. Gente, então é isso. Estamos lá totalmente prontos. Esse é o look. E a bolsa que eu falei é essa daqui, ó, gente. Me vai com essa daqui. E a lei só vai levar o celular. Talvez eu leve... Pra não ficar lembrando a mão. É, talvez eu vou levar só duas xuxinhas, né? Por causa do calor. E uma escovinha pequenininha, que é bom, né? Essa foto, caso o nosso cabelo já esteja ruim. E é isso, gente. A gente vai com a gente. Então daqui a pouco ela vai chegando. Aí a gente volta e mostra. Gente, estamos indo agora. Já tá ali na porta. E isso aqui é dela, gente. Que eu acho que essa aqui é um pouquinho desses tijotinhos, gente. Música agora. Pera. Ai. Mano, quanto tempo que a gente não se vê. Quanto tempo que a gente não se vê, né? Não é, gente? Não tem tempo. E aí, quem vai não se vê? Eu. 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 Falei primeiro. Tretas. Gente, estamos aqui, entendeu? E o trio vai causar, entendeu? A gente vai causar, subir naquele palco e arrasar. Ei. Ei. A gente só parou. O trio vai arrasar. A gente já tá indo pra The Choice. Gente, eu tô tremendo. O que é isso? Mas tudo bem. É isso. A gente vai causar um amigo da Gi. E a gente só parou aqui pra botar um pouco de ouro no carro. É sobre, gente. Partiu. O que é bom? Nossa, o que é o grito de milhões. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri